Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Roberto da GSL Técnico e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um iPhone 11, isso mesmo, ele deu entrada na assistência técnica e estava reiniciando, reiniciando toda hora a cada 3 minutos. A gente fez o diagnóstico com o auxílio do device, Panic Log, que é um programa que você instala no computador e faz uma análise de alguns Panic, que são alguns logs de erro que todo iPhone dá, desde o iPhone 6 até o iPhone mais atual que você tem aí, beleza? Então assim, a gente fez todo aquele procedimento que é o que? Fazer medições na placa, medições nos periféricos e quando a gente chegou no erro que estava quebrando a cabeça e com esse programa o device Panic Log, a gente conseguiu resolver o defeito para não ficar quebrando mais a cabeça. Foi por apenas uma troca de tampa traseira que o cliente fez em uma outra assistência técnica, acabou danificando o flex do botão Power, onde tem um sensor da tampa traseira, beleza? Eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai estar agora mostrando o programa que vai te auxiliar muito bem na sua bancada. Todo técnico deve ter esse programa. Esse programa, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, isso mesmo. Se deu certo, escreve aí embaixo se deu certo para saber e lembre-se de deixar aquele like que é muito importante, beleza? Então o que acontece? Eu vou estar trocando a tela aqui para mostrar aí para você sobre esse programa. Eu só vou abrir o programa aqui para a gente poder estar mostrando aí para você um pouquinho mais sobre esse programa, beleza? Então vamos lá, só vou abrir aqui a pasta, aqui já está o Panic e Device, vou abrir ele, eu abri ele aqui, deixei ele só abrir. Já estou com o iPhone, esse iPhone toda hora ele fica aí inicializando, 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 inicializando a cada 3 minutos. Entendeu? Então eu vou mostrar aí para vocês o qual é, para eu saber o erro que está acontecendo com esse aparelho. Vou conectar ele aqui, conectei ele aqui no programa, deixa eu só desbloquear ele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô Vitor, ô Vitor, ô Vitor, lembra de baixar a porta, lembra de baixar a porta. Já baixei, né? A outra também. Já baixei, né? Beleza? Ah, beleza. Então o que acontece? Então aqui, deixa eu só fazer um jeito melhor aqui para vocês conseguirem visualizar o aparelho, para ficar melhor aí a visualização. Deixa eu virar aqui a câmera. Já apareceu ali já, ó. O aparelho, ele já rebutou sozinho, ó. Ele rebutou e já já ele vai ligar. Enquanto ele rebutou ali, deixa eu só fazer um procedimento aqui, ó. Vou minimizar isso aqui, né? Eu vou ajeitar essa tela um pouquinho para o lado mais direito, ó. Tá vendo? Ele tá rebutando toda hora, a cada 3 minutos ele tá rebutando. Né? Com esse programa, vai conseguir, vai dar para te estar auxiliando você na sua bancada. Entendeu? Lá, ó. Ele rebutou, eu vou desbloquear ele, ó. Vou desbloquear ele aqui, ó. Beleza, aí você abaixa outra porta, beleza? Só abaixa por fora, só. Aí aqui, ó. Ele já automaticamente, eu já desbloqueei a tela, conectei ele e vai ler ali, ó. Beleza? Aí eu vou vir aqui, ó. Vai ler todos os erros. Vamos ver o que vai aparecer. Tá lá, ó. Já apareceu para mim, ó. Alguns Panic Fu. Hoje, né, que foi o último Panic Fu que eu peguei, né? Que foi... Esse horário tá errado, tá bom? Agora é 17... Agora tá dando... Agora é 17,50. Aqui tá dando como 20,41. Ele deve estar utilizando outro servidor aí de horário. Então, vamos lá. Aqui tá me mostrando, aqui embaixo, aqui, ó. Tá me mostrando que pode ser possível esse defeito. Checkport Flex. Seria o quê? O Checkport Flex seria o flex do dock de carga, né? O flex do dock de carga do iPhone. Aqui também tá me falando que posses... Possibilidades, né? Pode ser também o botão Power Flex da traseira, né? Do vidro traseiro. Porque quando as pessoas trocam o vidro traseiro, acaba danificando o flex do botão. Entendeu? E aqui tá falando também que pode ser também aí o Wi-Fi e o módulo, né? Que seria aí o... Ou a parte do CI do Wi-Fi. Mas isso aqui eu descarto. Isso aqui o Wi-Fi eu descarto, tá bom? Que essa parte tá tudo ok. Então, nessas duas questões eu fiz o quê? Eu fiz a troca do... Do flex, que eu tenho o flex, né? Eu tenho o flex aí do iPhone 11, né? Tenho aqui o flex. Troquei o flex de charge, que é o flex de dock, não resolveu, né? Mantive o original e eu fiz o quê? Eu acabei trocando o botão flex do Power junto com o flash. E voltou ao normal, né? Porque ali eu coloquei o antigo pra mostrar pro cliente. Então, pra eu resolver, eu tive que fazer o quê? Trocar o flex do botão Power. Com esse programa, eu consegui diagnosticar melhor o aparelho. Porque às vezes você fica quebrando cabeça, quebrando cabeça. E é um simples defeito ali pra você poder resolver. O aparelho, você pode ver que ele rebutou. Ele rebutou de novo, ó. Ele deu aquela rebutada, né? Já já ele vai rebutar novamente. Você vai ver, só você acompanhar ali que ele vai inicializar sozinho. Vou fazer uma nova leitura, ó. Vou fazer uma nova leitura dele, ó. Já já ele vai rebutar sozinho. Olha lá, já apareceu pra mim, ó. Novamente, outro Panic Full. E é a mesma coisa que aparelho, ó. Check a port flex, que seria o flex do dock de carga. E o botão Power, né? E o Wi-Fi Modules. Esse aqui de baixo vocês podem descartar, tá bom? Esse aqui de baixo pode descartar, tá vendo? Ele inicializou, entendeu? É o botão flex do Power. É só trocar ele. Porque geralmente, o que acontece? A pessoa lá, ela mandou trocar o quê? A tampa traseira, né? Ela trocou a tampa traseira e danificaram o flex. Isso mesmo. Danificaram o flex lá. E o flex, eu fiz a troca pra fazer o teste. Fiz um vídeo pra mostrar pro cliente. Ele funcionando, bonitinho, né? E com esse programa, vocês vão conseguir identificar qual é o tipo de defeito. Tá vendo? Ele reinicializou. Vou digitar sempre pra poder desbloquear pro computador me dar acesso. Já me deu acesso, já apareceu ali no programa. E eu vou vir aqui, ó. E já vai aparecer pra mim outro... Os últimos panes que foi que apareceu. Tá vendo, ó? Você pode ver que agora o mais novo é esse aqui, ó. E é a mesma coisa. Check port dock flex e power botão flex da tampa traseira, né? Que seria do laser. Seria do flash. Né? E o Wi-Fi modo. Então, assim, a gente trocou o botão power e voltou a funcionar normalmente. E peguei, passei o orçamento pro cliente. Então, isso pra ele ainda aprovar, eu volto o botão no lugar e deixo tudo certinho pra ele poder pegar. Mas eu consegui resolver com esse programa, que é o Device Panic Log Analista. Analista é... analistic, né? Que ele analisa aí todo o procedimento do aparelho. Aqui ele mostra o aparelho, tudo certinho, né? Tudo certinho, os processos, né? Tudo os processos certinho é bem interessante. Mas só de ele tá te auxiliando ainda só bancado e ser um programa gratuito, você já tá bem na frente. Utilize esse programa no seu computador, que você vai sempre ficar na frente aí, em questão de não ficar abrindo o aparelho. Não sai abrindo o aparelho. Só conecta lá o aparelho. Aqui, ó. Desconectei. Sumiu lá, ó. Ó, ó. Vou desconectar o aparelho aqui. Vou vir aqui, ó. Vou desbloquear. Desbloqueei, ó. Eu só vim aqui, ó. Dá o log. Dá o log e vai aparecer tudo do aparelho pra mim. Vai aparecer possibilidades de defeitos, né? Tá vendo aí, ó? Certinho. Aqui já tem, ó. Check. É possibilidade de defeito. Já é flex dock de carga, power do botão do flex power e wi-fi módulo, né? Então o que acontece é que resolveu o meu defeito com o botão power. Trocou, resolveu e pau no gato. Beleza, pessoal? Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. E o link do programa eu vou deixar aí embaixo na descrição. Beleza? E se deu certo, gostou do programa, comente aí embaixo o que você achou. Beleza? E é isso aí. Falou, valeu. Até a próxima.